Olá amigos, que lindo dia que fez aqui em Vancouver hoje. 10 graus, um passeio no parque maravilhoso. Oi meu amigo, olha o dia bonito que você tem hoje em Vancouver. 10 graus, legal, bonito dia. Estou super feliz por estar em Vancouver. Aqui a temperatura é mais amena. Enquanto isso, onde eu moro é pura neve e gelo. Nova Escócia é difícil de viver no gelo. Lindo dia em Vancouver, sol. Lindo dia de sol, maravilhoso. 8 graus, divino. A gente se sente feliz quando vê o sol. Árvores lindas, o parque lindo, tudo lindo assim. Enquanto que na minha casa está tudo gelado. Aqui é na Confederation Park. Aqui é a piscina, ginásio, pessoal fazer exercício. É uma beleza. Dia lindo, 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 lindo. Enquanto isso, em Nova Escócia, onde eu moro, gelo, neve pura. Vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem.